Música Estamos concluindo a época da colheita da soja e os resultados dessa safra já começaram a aparecer. E os produtores foram conferir um dia de campo que demonstrou na prática como algumas variedades se comportam e a melhor forma de fazer o manejo de solo. Música A produção de soja vem ganhando cada vez mais força aqui na zona sul do Rio Grande do Sul. Nesta safra, foram semeados mais de 300 mil hectares com a cultura. A safra, inclusive, superou a do ano passado em 2,5%. É época de colheita de soja e, por isso, para onde viramos, vemos a plantação da cultura. Aqui em Arroio Grande, por exemplo, são 39.500 hectares plantados. Por isso, foi realizado um dia de campo para abordar assuntos referentes ao comportamento das cultivares e o manejo de solo para a plantação da soja. 15 tipos diferentes de soja plantados da mesma forma e em condições iguais. Uma tentativa de conhecer quais as cultivares disponíveis no mercado que melhor se adaptam à região. A gente faz esse evento para mostrar essas novas cultivares que estão chegando ao mercado e depois a gente faz uma estimativa da colhe amostra, faz uma estimativa de rendimento de grãos e faz uma nova reunião onde é discutido junto aos produtores e assistência técnica o comportamento de cada uma das cultivares e esses dados são disponibilizados para toda a cadeia produtiva da soja para que possam ser utilizados. Quando se fala em melhor cultivar, normalmente se pensa na que tem a melhor produtividade mas dependendo da situação, isso pode não se confirmar. Esse ano foi um ano excepcional, um ano que a gente avaliou teto produtivo mas a gente também tem que avaliar o piso em um ano adverso e aí a cultivar mais rústica leva vantagem então esse trabalho tem que ser continuado ao longo do tempo para a gente ter uma resposta das cultivares mais estáveis daqui a pouco a gente tem uma cultivar que foi muito bem esse ano que teve um teto produtivo excelente mas o piso é tão importante quanto o teto daí vem a importância de seguir esse trabalho ao longo do tempo. O grande diferencial do trabalho é que ele foi realizado em uma lavoura e não em áreas experimentais mas precisamente na propriedade do seu Pedro que explica como funciona essa parceria. Entra com a terra, ajuda em todo momento de cultivo e eles também, dentro da responsabilidade deles eles fazem o plantio, fazem... e dividimos todo o ônus e bônus, lucros e prejuízos de todo o trabalho. Mas claro, todo o trabalho foi realizado de acordo com a realidade dos produtores da região que neste caso tem que aliar a produção de soja com a pecuária. Estamos trazendo aqui as tecnologias para possibilitar geração de renda geração de renda com a cultura da soja geração também de renda com a parte de pecuária e isso aí envolve manejos, arranjos de sistemas de produção com as tecnologias adequadas. Ao final do dia, ficou uma certeza é necessário a união de esforços para que iniciativas como essa se repitam e beneficiem cada vez mais produtores e pesquisadores. Como cultivar o hibisco? Essa é uma dúvida técnica de um telespectador que vamos mostrar no quadro Emater Responde. Para responder a pergunta, a nossa equipe conversou com um agrônomo da Emater no Escritório Municipal de Porto Alegre. Confira! O Emater Responde de hoje veio até a Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, para responder a carta da nossa telespectadora de Santa Catarina, cidade de Urubici, Odete de Moraes, Lima. E ela quer dicas sobre o cultivo do hibisco. E quem vai responder a dúvida técnica da Odete é o engenheiro agrônomo da Emater, Sandro Trevisan. É contigo, Sandro! Olá, dona Odete! Estamos falando aqui do hibisco da espécie sabdarifa. Existem mais de 300 espécies de hibisco no mundo. Esse aqui é o que está sendo amplamente cultivado aqui em Porto Alegre, em Santa Catarina. A gente sabe também que tem vários cultivos. Ele tem um potencial nutracêutico muito interessante porque ele serve como alimento, suas folhas e cálices, assim como funciona como medicamento. Porque tem vários potenciais medicinais. O hibisco é cultivado, ele prefere solos profundos, bem drenados, que não estejam compactados. Ele aceita uma boa adubação, principalmente de esterco de gado ou composto orgânico, que a senhora possa fazer uma compostagem em casa. Ele pode ser cultivado em berços ou numa linha. Normalmente a gente respeita um metro entre as linhas de plantas e um metro entre as plantas. Também pode ser um pouco mais adensado entre as plantas, ficar a 70 centímetros. Ele ainda dá um bom desenvolvimento. Ele é cultivado principalmente por sementes. É a forma mais fácil que a gente tem, que nossos agricultores cultivam. Cada cápsula dessas aqui tem o potencial de produzir em torno de 30 sementes. Plantando no local definitivo, a gente coloca três sementinhas em cada berço. Depois, quando elas tiverem uns 15 centímetros de altura, dá para retirar, fazer um raleio, deixar uma só e plantar em outros locais. Aqui a gente está na horta comunitária da Lomba do Pinheiro. Nossas amigas da horta e os amigos da horta cultivam numa sementeira, fazem as mudinhas em local separado e depois trazem as plantas para o local definitivo. Uma outra alternativa também é o cultivo por estacas. Porém, as estacas têm que ser retiradas antes do período de florescimento, em torno de 60 a 90 dias. Mas o cultivo de sementes a gente vê que é muito mais fácil de ser trabalhado. E também as sementes colhidas depois, esse estímulo à colheita de sementes, também serve como alimentação. A semente torrada pode ser usada como farinha junto com as folhas. São ricas em ferro, cálcio, zinco, fósforo e outros antioxidantes também, principalmente nas folhas. Tem estudos comprovando que elas combatem carrenhos radicais livres. Tem uma função muito boa no organismo para diversas situações. Quanto ao cultivo também. Normalmente a polinização é feita por abelhas e mamangavas. Vai ser gerada uma flor, depois de 90 dias. Essa flor vai ficar uns 12 dias, mais ou menos, abrindo no período da manhã e fechando a partir da 1 da tarde. Agora a gente está filmando de tarde, ela está fechada. E nesse período vai se desenvolvendo o que a gente chama de cálices. São essas partes da planta mais avermelhadas. Normalmente essa parte mais utilizada para fazer chás, sucos, geleias. É a parte comercial, digamos, que é mais explorada. Os ramos também são vendidos em forma de ramalhetes, em feiras, antes da floração. Outra questão importante, dona Odete, é a época de plantio. Aqui na Horta do Lombo do Pinheiro, o costume é plantar a partir de agosto. Sabemos que em Santa Catarina já tem alguns trabalhos também indicando que a melhor época é outubro. O que a gente nunca pode deixar é passar de dezembro, porque ela é sensível ao fotoperíodo. Ela vai ter a floração inibida ou diminuída a partir de quando os dias começam a ficar mais curtos. Então o plantio de setembro para nós, outubro, vai dar uma produção muito maior, um tamanho maior de planta e um espaçamento, uma época de vida mais longa dessa planta. O local para adquirir essas sementes, eu lhe indico procurar os colegas da IPAGRE de Santa Catarina, que a gente sabe que eles têm trabalhos muito interessantes desenvolvidos com o hibisco aí no local, ou as feiras de produtores. Nós temos muitos agricultores ecológicos que trabalham com o hibisco, e no momento das feiras há também essa questão das trocas de sementes. Tem agricultores que fazem uma poda quando a planta, antes da planta entrar na época de florescimento. Quando a planta está no estágio vegetativo, ela é trifoliolada, a folha dela é recortada em três partes. A partir do momento que ela começa a florescer, as folhas ficam inteiras. Então, antes dessa fase, se a planta não está bem ramificada, tem agricultores que estão fazendo uma poda na guia principal, estimulando as guias laterais a produzirem. E para aclarear um pouquinho essa questão da floração, após o surgimento das pétalas, se desenvolvem os cálices, e aqui dentro é formada a cápsula onde são geradas essas sementes. Esse processo vai durar em torno de 38 dias no total. A secagem dessas sementes é importante, a colheita, é bom evitar a colheita para sementes, evitar dias chuvosos ou dias muito úmidos. Logo após a colheita já tem que ser retirada essa cápsula, para evitar algum apodrecimento, e colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa, um lugar bem ventilado. Legenda Adriana Zanotto O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,83, com aumento de 0,42%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,27, com elevação de 0,23%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,41, sem variação. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,39, com queda de 0,29%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,17, com aumento de 0,86%. No próximo bloco, na série Turismo Rural, um passeio por São Paulo das Missões e São Pedro do Butchá. E o projeto Uvas do Brasil, desenvolvido pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Uva e Vinho. A gente já volta.